Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Em Orfãos da Terra, Miguel recebe mensagem de Robson e entra em desespero. Jamil discute com Dalila. Para despistar Robson, Miguel inventa uma viagem de última hora. Os capangas de Paul machucam Jamil e destroem a loja. Latifa será expulsa da casa de Abney e Missad volta para a casa de Rania. Elias pede perdão a Missad. Volte para casa, pedirá arrependido. Após descobrir a traição e gravidez de Helena, Missad resolveu sair de casa. Mesmo magoada, ela soube conduzir com calma a situação. Ela foi solidária com o ex-marido quando se acidentou, comprovando que é uma mulher mais forte do que todos pensavam. Elias agora irá atrás da mulher para pedir que ela volte para casa. Agora eu quero saber a opinião de vocês. No lugar de Missad, vocês voltariam para casa sim ou não? Responde para mim nos comentários. A Siri ficará surpresa com a proposta do ex-marido. Nesse mesmo capítulo, Layla fica chocada com a informação de que Paul e Dalila têm algum tipo de ligação. Quem contará a novidade para a mulher de Jamil será Benjamin, Sibeli e Bruno. Layla recebe os primos em casa e logo estanha a cara séria dos três. Benjamin e Sibeli vão direto ao ponto e mostram a foto que acharam do britânico. Eles mostrarão a Layla a foto de Paul na mesma faculdade que Dalila estudou e questionam se eles têm alguma ligação com a filha de Aziz. Eles dirão que estão desconfiados de que Dalila possa ter mandado Basma para se vingar dela e de Jamil. Layla ficará em pânico com essa conversa e teme pela segurança de sua família. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo clicando em gostei. Lembrando que aqui no canal temos vídeos todos os dias. beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso o Youtube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí